Preso, hein? Pela segunda vez, isso mesmo, um foragido da Justiça de Brasília foi preso agora no entorno. Ele estava no município de Padre Bernardo. Uma extensa ficha criminal. O homem havia participado do roubo de uma caminhonete aqui no DF. O boesco ficou famoso, inclusive. Nós mostramos aqui porque foi tudo filmado. Veja na reportagem. Esse crime aconteceu lá no dia 10 de agosto, na região de Braslândia. Dois dias depois do crime, um dos suspeitos que aparecem na imagem foi preso. Mas na época, o delegado responsável pelo caso, lá do estado de Goiás, ali da região de Padre Bernardo, entendeu que não houve flagrante. Esse homem, então, foi liberado. De acordo com as imagens cedidas pela Polícia Civil, dá para ver uma dupla rendendo um casal. Ali na região de Braslândia, essa dupla, de acordo com a polícia, estava armada. Eles, então, levaram a caminhonete do casal e fugiram. Dois dias depois, esse homem foi preso, mas logo em seguida foi liberado. E como esse crime aconteceu na região de Braslândia, a Polícia Civil, da 18ª Delegacia, abriu um inquérito para investigar o caso. Então, fez um pedido de prisão preventiva para esse suspeito. E hoje, ele foi preso novamente. O outro homem que aparece nas imagens, o que está usando o chapéu, ainda não foi identificado. Logo, ele segue foragido. Cara, em primeiro momento, eu pensei que esse cara do chapéu ia passar direto, não ia ser preso, nem nada. Mas está aí, ó. Olha aí, a polícia militar do estado de Goiás, tirando vagabundo de circulação. E se eu fosse ele, levantava a mão para o céu. É. Rotante entregando em pé. A rotante entregando em pé, viu, rapaz? Olha lá, levando ele para a delegacia. Parabéns à polícia militar de o nosso estado de Goiás, que faz... Olha lá, esse cara de chapéu. Eu pensei que ele não tinha nada a ver com o trem. Olha lá. Eu pensei que ele ia passar direto agora. Não é aquele que vai lá para o volante e leva a caminhonete, bicho? Não é ele que leva lá a caminhonete embora? O cara que era dono dessa caminhonete aí, inclusive, resistiu ao roubo. Gente, eu costumo falar que é o seguinte. Quanto mais rápido você entregar, mais rápido o vagabundo vai embora. Não fica resistindo, não. Tá bom?